Oi, oi gente! Para quem não me conhece, eu sou a Isabelle Pizzi e no vídeo de hoje vamos falar sobre a harmonia das cores, que é um tema interessantíssimo sobre dimensão das cores, que é essa matemática, essa lógica por trás das cores, que foi desenvolvido por muitos artistas, mas aqui eu quero dar ênfase em Johannes Iten, mas teremos um vídeo específico sobre a teoria dele, e aqui a gente vai só pincelar sobre a questão da harmonia das cores. Outro livro que, principalmente para esse vídeo, foi usado para embasar ele como referência principal, é esse daqui, que é o Guia Completo da Cor, foi escrito pelo Tom Fraser e Adam Banks em 2007. Muito bom, por sinal, recomendo fortemente para quem gosta e quem estuda sobre cores, que trabalha com cores. Rapidamente retomando sobre os três principais conceitos da dimensão das cores, se você não sabe, não viu eles, tem vídeo individual de cada um explicando aqui no canal, então depois eu recomendo que você vá lá ver. Mas aqui eu vou trazer para vocês um breve resumo sobre o que é matiz, o que é croma e o que é brilho. É importantíssimo para a gente entender sobre a questão da harmonia das cores. Matiz é propriamente a cor, é como se fosse qual cor está ligada diretamente com qual comprimento de onda. Então, a gente vai identificar como a cor. A questão da saturação ou croma é o quanto que uma cor vai variar até o preto, ou seja, em tons de cinza. E a questão da luminosidade ou brilho ou valor, que são os nomes que são dados, é o quanto que uma cor ou uma matiz vai variar entre o branco e entre o preto, como vocês podem ver nesse esqueminha aí, dá para ver. Então, a saturação é essa variação aqui na coluna vertical, né? Enquanto a luminosidade ou brilho é a variação aqui nas linhas horizontais. E a matiz é a cor propriamente dita. Então, eu espero que tenha dado para entender qualquer coisa, deixe aqui embaixo nos comentários. Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa equilibrar as cores. A harmonia das cores, a gente está falando de neutralidade, estamos falando de equilíbrio. Não estamos falando de parecer apático, chato, mas que as cores, elas têm que, de alguma forma, se equilibrar. Vamos pensar numa balança, ok? Está pensando aí? Então, uma balança, se você coloca alguma coisa muito pesada de um lado, por exemplo, uma coisa só, mas muito pesada, ela vai abaixar. Então, você tem que colocar do lado de cá alguma coisa que vá ter o mesmo peso para que a balança se equilibre. Quando a gente está falando de harmonia das cores, é só pensar numa balança. Você tem que pegar todos esses três quesitos que eu disse anteriormente e colocar numa balança. Então, a matiz tem que estar equilibrada, o brilho tem que estar equilibrado e a saturação deve estar equilibrada. E como que eu faço isso com a matiz? Que acho que é a principal questão. Porque o brilho até que é fácil. Um brilho, por exemplo, é muito branco, a gente equilibra com o preto. O outro, que é a saturação. Uma coisa muito saturada, a gente equilibra com uma coisa pouco saturada, ou seja, aqui menos perto do preto e aqui mais perto do preto. Agora, a matiz, cada uma tem a sua, não tem uma questão de opostos aqui. Até a gente chegar no círculo cromático e na questão das forças visuais, do peso de cada uma das cores. Como eu disse na questão da balança, a gente tem o peso aqui presente também. Então, o guete, ele vai fazer a proporção das cores nesse esqueminha aí que você está vendo. Então, variando do amarelo até o violeta. Como vocês podem ver na imagem, o amarelo, ele tem uma força, um peso visual muito mais forte do que o violeta, por exemplo. E o que é esse peso visual? É o quanto que uma cor, ela chama atenção. O quanto que ela é forte. Então, por exemplo, entre o branco e o preto, uma sala inteirinha preta e uma sala inteirinha branca. Temos uma questão de força visual, de chamar atenção. Então, o preto, ela tem uma força visual muito mais forte do que o branco. Assim como o amarelo tem uma força visual maior do que o violeta. Então, na hora de equilibrar, pense em quatro quesitos diferentes. Vamos pensar no brilho, vamos pensar na saturação, vamos pensar na matiz e também na força visual que está justamente ligado com a matiz. E aí, como que a gente vai fazer isso? Nós temos seis principais conceitos para poder misturar as cores. Porque assim, quando a gente pensa em apenas duas cores nessa balança, até que é fácil, vai. Não é tão fácil assim. Mas duas cores, a gente consegue pensar em o quanto elas podem ser opostas ou não. Mas quando a gente coloca mais cores na jogada, fica mais difícil. Aí, vira realmente um baita de um quebra-cabeça de proporção de cor. Então, tem algumas regrinhas, seis regrinhas, que vão ajudar a gente a combinar as cores um pouco mais fácil para gerar harmonia. Lembrando que se não é essa a sua intenção, não faça. Então, aqui foi um esqueminha que eu criei para poder lembrar sobre essas questões. E eu compartilhei com vocês nesse vídeo. Então, a principal aqui que a gente vai comentar é o complementar, que são apenas duas cores opostas. Então, nós temos o círculo cromático, como vocês podem ver. Aqui não está igual dessa forma, que são com os pesos visuais. Esse daqui é um diagrama feito pelo Johannes Itten. Mas, aqui nós temos quais cores elas são opostas no círculo cromático. Então, o complementar são duas cores justamente opostas. A triádica ou triádico, a gente vai pegar três cores. Então, a gente vai abrir, a gente tem uma complementar, só que aberta como uma análoga. Ou seja, a gente vai pegar as vizinhas, excluir aqui a complementar e pegar somente uma. É bem parecido com essa daqui, só que na análoga é justamente como se faltasse alguma coisa da triádica. É como se ela gerasse... Ela está harmônica, mas ela gera um pequeno incômodo, como se faltasse alguma cor ali. Eu não gosto, assim, pessoalmente de usar muita análoga, porque ela me gera um certo desconforto. Eu prefiro usar a triádica, que é muito parecida. Então, nessa a gente tem três cores. Na análoga, nós novamente temos duas cores. A separação complementar é muito parecida com a triádica, que a gente tem três cores. Só que dessa vez, ao invés de pegar vizinhos equidistantes, né, aqui as três cores, nós podemos ver que elas têm, né, o ângulo muito parecido, igual entre elas. Aqui na separação complementar, não. A gente vai pegar duas cores que são vizinhas, muito parecidas, e pegar a complementar resultante delas, ok? Aqui na monocromática, que está sendo muito usado pelo pessoal hoje em dia, a gente vai pegar uma matiz e vai variar justamente somente os tons, né, em saturação e em brilho. Então, ela também não é tão harmônica, gera um pequeno incômodo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é um dos esqueminhas que a gente pode pensar. E a complementar dupla, que é a que a gente tem mais cores aqui do nosso esqueminha, que são quatro cores que a gente vai pegar como se fosse aqui a separação complementar. Só que ao invés de a terceira cor ser apenas a oposta, né, a complementar, a gente vai separar ela também em duas análogas, mas duas análogas bem próximas. Então, são como se fosse quatro vizinhos, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer uma das referências estarão lá no meu site. Não tá aqui no link, mas embaixo da descrição, tá lá no site. Se você não sabe, o link do site tá aqui embaixo. Dá pra você fazer cadastro lá gratuitamente e receber vários brindes, inclusive o PDF completo de resumo de A Psicologia das Cores, que tá bem legal, 70 e tantas páginas. E também tem o post lá no blog sobre esse assunto, pra você ler mais sobre ele. E este PDF que eu apresentei pra você baixar. Então, se você tiver curiosidade, tiver vontade de saber mais, é só clicar aqui no link aqui embaixo pro site. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.